Pessoal, eu tô narrando o livro Fogo e Sangue, do George R. R. Martin, e eu já tô no capítulo... Os Filhos do Dragão. E esse capítulo vai da página 51 até a página 97, então eu, tipo, eu demorei 3 horas lendo, narrando. Teve alguns erros, então eu tive que ler de novo em algumas partes. E depois eu demorei mais ou menos umas 6 horas editando. E agora eu vou ter que ouvir tudo, né? Deu um áudio de... 2 horas. E daí eu vou ver se tem algum erro, anotar o tempo dos erros, reeditar, E depois postar. Vou postar hoje ainda. Eu tô lendo o livro pela primeira vez, eu fiz muitos vídeos, acho que uns 70 vídeos de Game of Thrones. E eu pesquiso muito, eu pesquiso em Wiki, eu pesquiso em grupos, também eu tô em todos os grupos do Facebook de Game of Thrones. E eu escrevo roteiros e faço vídeos. Mas agora é a primeira vez que eu tô lendo o livro da saga, um livro da saga. E eu tô gostando bastante desse livro. O capítulo Os Filhos do Dragão vai estar disponível hoje no meu canal do YouTube. Corre lá! Muito obrigado a todos, vejo vocês no próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.